Música Muito movimento no Parque Assis Brasil em Esteio. Isso porque as grandes estrelas da maior feira agropecuária da América Latina começaram a chegar. Ovelhas super simpáticas, cavalos e éguas elegantes, inclusive com tranças. E isso mesmo, elas impedem que os cabelos do rabo embarassem. O pessoal tem que cuidar porque o selo da raça, que nem é o tupete, o pega-mão e o rabo, né? Aí bota um protetor por causa do caminhão para ele não se esfregar, para não arrebentar. E uma trança já para preservar a cola dele, né? Grande. Os animais começaram a chegar na manhã desta segunda-feira. A maior preocupação é com a inspeção sanitária. Médicos, veterinários e técnicos realizam todos os exames necessários dos animais e certificam que eles não possuem nenhuma doença. Bom, aqui é a inspeção sanitária dos animais. Todos os animais que entrarem vão entrar por aqui, inclusive os rústicos, que tem um desembarcador um pouquinho adiante, onde se confere documentação, exames, atestados que são necessários. A expectativa é que mais de 4 mil animais cheguem até sexta-feira aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Lembrando que a Expo Inter inicia no sábado, dia 29 de agosto e vai até o dia 6 de setembro.